Qual é o celular mais vendido da China? Eu tô aqui no Paraguai, ali fica o prédio da Roma, aquele prédio bonito, Monalisa aqui do lado, e aqui tá a Cell Shop. Eu vou revelar pra você nesse vídeo qual é a marca mais vendida na China que vende aqui já com a Anatel no Paraguai e que vai fazer muito barulho. Ficou curioso? Vamos ver esse celular comigo aqui, ó. Vamos andar aqui no corredor, que a gente já tá chegando lá. Sou Luciano Santana, aproveita e dá um pulinho na minha bio. Todas as informações que você precisa do Paraguai, você vai conseguir encontrar lá. Tá aí, pessoal. Eu tô aqui com o celular da Oppo, que é a marca mais vendida da China. E aí a gente tem modelos que você vai poder comprar aqui no Paraguai, aqui na Cell Shop, que vai te dar a garantia de um ano no Brasil. Vamos ver os preços e os modelos. Então isso é muito bacana, você poder comprar um produto aqui no Paraguai que te dá a garantia no Brasil. geralmente a Apple é referência nesse assunto, né? Ela é high-end, um produto mais caro, que tem garantia mundial onde você compra. E o legal é que além dos celulares, eles estão trazendo também agora os fones, que a gente já vai falar os preços. Vamos começar por esse Reno 7, que ele tá ali saindo, pessoal, na versão de 6GB, 128, por 245 dólares. Tá 5,10 o dólar hoje. E olha só como é que ele é bonito, pessoal. Olha esse conjunto de câmera. Olha só que top demais, cara. Muito lindo, muito bacana. O fone, pessoal, 35 dólares. Você tem esses fones, né, da própria Oppo, que é o Oppo Echo. Aqui eu tenho agora o A77. Vamos ver se eu consigo ver o preço do A77. Se não tiver ali do lado, que tá tudo exposto, eu consigo ver os preços e falar pra vocês. Então vamos fazer o seguinte, vamos vir pra cá, que eu vou falar o preço pra vocês aqui. As meninas vão tudo correr agora, que eu vou atrapalhar elas um pouquinho, viu? Não disse que ia correr? Enquanto elas correm, eu mostro aqui. O A57, 125 dólares. Você pode pegar um A57 pra mim, por favor? Vou até virar pra lá pra você não aparecer, só pra eu poder filmar aqui isso, só pra eu poder mostrar. Obrigado, tá? Olha só como é que ele é bonito, pessoal, o A57. Essa versão aqui, ela tem 64 GB. Então, ó, muito bonito o aparelho, por apenas 125 dólares. Ou seja, um aparelhinho desse, 125 dólares, tá falando aí em torno de 650 reais aqui. Obrigado, tá? E tem mais modelos aqui que a gente tem que mostrar pra você. O A57, ele tá saindo, o A17, tá saindo a 145 dólares. E aí, já é o modelo mais de entrada. O A57 foi o que você me mostrou. Foi esse aqui, não? Foi esse daqui, bonitão. O Reno7 eu já mostrei pra vocês e a gente também tem outros aqui que são mais simples. O A16 tá saindo a quanto? O A16, por favor. O A16, ela tá vendo o preço ali pra mim. Então, lembrando, pessoal, que esses modelos, você tem garantia de um ano no Brasil. Ó, o A17, eu tô vendo ele ali por 115. Quanto? 130. 130? 130 dólares. O A16, inclusive, eu já fiz vídeo, review e análise dele aqui no canal. Você pode encontrar aí facilmente, é só você procurar a Mastery ou o Luciano Melo Santana, muito fácil. Então, a OPPO, pessoal, tá chegando forte pra você ter uma ideia. além de ser a marca mais vendida na China, é uma marca que tem investido muito em marca de publicidade, patrocinando como Roland Garros, entre outros eventos importantes no mundo, porque ela quer se solidificar e ser uma opção, por exemplo, aos Xiaomi, que os brasileiros amam demais, que já é bem mais famoso, mais conhecido. Então, você tem essa opção de marca aqui no Paraguai. Além disso, você tem o espaço exclusivo aqui da Samsung, aqui você tem todos os modelos aqui, que você pode olhar, tá vendo? Mais expomações dele, ou seja, de cada modelo, antes de você comprar, estão todos aqui. o A77, o Reno 7. Então, são aparelhos realmente lindos demais, que vale muito a pena você investir. Olha, e se você gostou desse vídeo, o que você vai fazer, pessoal? Você vai dar um like aqui embaixo. Pausa, pessoal, me segue aí, tá? Luciano Melo Santana, nas outras redes sociais, e tá tudo aqui na descrição desse vídeo. Compra o meu guia, R$29,00, dessa forma você ajuda e muito o canal. Dica final, domingo é o dia mais tranquilo que você tem pra vir comprar no Paraguai. Então, você só tem duas boas lojas pra comprar no domingo. Uma delas é essa, é o Shopping, aqui você vai encontrar tudo o que você precisa. Se você gostou desse vídeo, você vai dar o like, vai compartilhar. Eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.